E aí pessoal, sou o Diogo, técnico da Shock Lite, hoje eu vou estar mostrando para vocês um produto aí que está fazendo muito sucesso no mercado, são as fitas Dual Color, o famoso DRL, tá? Com seta sequencial, são quatro modelos de fita com 30, 45, 60 e 75 centímetros de comprimento Ao abrir a caixa, já se depara logo com o manual de instalação, ok? Dentro da caixa contém um par de fitas DRL Agora eu vou começar a fazer a instalação no carro aqui, um Ford K, ok? Demonstrando como é feita a instalação da fita, com ligação, inclusive de um par de relé, de mini relé que vai precisar, já deixei aqui devidamente soldado, vai precisar sempre colocar um par de relé, um em cada fita Vou mostrar para vocês agora o porquê da utilização do mini relé, um em cada fita Aqui já está acesa, ligou a seta, funciona certinho Agora dá partida no motor Ele corta, é por isso que vou utilizar um mini relé Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a instalação Lembrando, recomendamos sempre a instalação para um profissional qualificado Levar em alguma loja de acessórios, alguém de confiança Até mesmo porque, por causa do uso do mini relé Geralmente as lojas de acessórios trabalham com esse mini relé A dica que eu dou, inclusive para a lojista Esse mini relé você encontra dentro de placa de circuito de alarme, de trava Aqueles mais antigos que você tem na loja, você pode retirar, dá para utilizar, ok? Aí com o auxílio do multímetro, ou o instalador geralmente tem a ponta de prova Mas a gente sempre recomenda o uso do multímetro Para poder achar certinho a posição dos fios, ok? De seta, para dentro do carro pós-chave Que vai ter que puxar uma pós-chave para fora do carro ou da caixa de fusível Aí vai de cada instalador Depois da fita aplicada, ok? Tem cliente que gosta de colocar por cima Tem cliente que gosta de colocar por baixo do farol Tá? Então faz as duas opções, ok? Sempre com essa parte mais grossinha virada para frente A parte mais grossinha da fita virada para frente Para onde ele vai refletir, ok? Aqui eu já passei os fios Aqui está o fio da fita, já devidamente tudo guardado Aqui eu já deixei puxado o fio negativo e o fio da seta Que vai precisar usar E puxei também o fio do pós-chave Pois não é recomendado ligar na lanterna ou a luz mínima do carro, ok? Então aqui já está tudo ligado Vou fazer a ligação do relêzinho agora E já explico de novo para vocês Então aqui já está tudo ligado Aqui está tudo ligado E aí 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 Agora eu vou mostrar aqui a finalizada, depois de tudo ligar a velézinha, tá vendo? Isolado, com a fita, tudo certinho, dar o acabamento guardar o relé e mostrar o funcionamento. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri